Olá, meninas! Vamos aprender hoje a fazer esse lindo barato? Tem umas modificações, tá? Mas eu vou ensinar vocês a fazerem esse lindo barato, tá bom? Ó, eu já dei uma iniciada aqui nele, eu vou utilizar a linha Cleia 1000. A Cleia 1000 também, com a cor 9202, tá? E a nossa linha verde, tá bom? Mesclada, 1000 também, tá bom? Vocês podem utilizar qualquer tom de linha verde, tá bom, meninas? Então, vou iniciar com vocês a nossa florzinha, tá bom? Vamos iniciar com o anel mágico, tá? Eu faço assim o anel mágico, ó. Uma e duas. Aqui fica duas laçadinhas, ó, meninas. Tá? Daí, eu pego aqui, ó, como a linha Cleia 1000, eu faço assim, tá? Ó, daí eu seguro eles aqui, dou uma torcidinha aqui, e faço uma corentinha, tá? Dentro do nosso anel mágico, nós vamos colocar em 24 pontos baixos, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, fiz meus 24 pontos baixos, venho na primeiro ponto baixo e puxo, né? Daí, aqui, agora, nós vamos puxar a nossa argolinha. Então, agora, nós vamos começar com quatro corentinhas. Uma, duas, três, quatro. Aí, você pega aqui, ó, no espacinho, eu passei o espacinho de duas corentinhas, né? Vocês vão colocando as argolinhas, vão precisar de seis argolinhas de quatro corentinhas, tá bom? Ó, mais ou menos, eu dou uma calculadinha ali, ó, da quatro, do espacinho aqui pra caber seis argolinhas aqui, ó, tá? Ó, dá entre cada dois pontos baixos. Ó, já temos três, quatro. Ó, vai uma aqui, ó, o espacinhozinho. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, e a nossa sexta argolinha de quatro corentinhas. Aqui, que nós iniciamos, ó, puxamos com ponto baixo, ó, ficamos com seis argolinhas. Uma laçada na agulha. Um meio ponto. Um ponto alto. Esse aqui é o ponto alto de vocês, né, meninas? Daí, agora, nós vamos fazer quatro pontos assim, ó. Uma laçada na agulha. Tira um, tira dois, e tira três. Quatro pontos altos assim, ó. Um, dois, e dois. Então, no nosso terceiro, ó, tira um, tira dois, e tira dois, tá bom? E no nosso quarto. Um, dois, e dois, ó. Tá bom? Ó, aí... Ponto alto. Puxando dois em dois, uma laçada na agulha. E puxa tudo junto. Aqui, ó, no pezinho do nosso ponto baixo, nossa argolinha, nós fizemos um ponto baixo, ó. Tá? Um meio ponto. O ponto alto normal. E uma laçada na agulha. Agora, quatro pontos tirando um, dois, e dois. Um. Um, dois, e dois. Mais uma. Um, dois, e dois. E mais uma. Um, dois, e dois. Tira nossos quatro pontos altos. Mais um ponto alto, tirando dois, e dois. Uma laçada na agulha. E vamos ali no nosso ponto baixo, ó. Ó, vai ficar assim, tá bom? Mais uma vez. Tira tudo junto. Tira dois em dois. E agora, quatro pontos tirando um, dois, e dois. O nosso segundo, tirando um, dois, e dois. O nosso terceiro, tirando um, dois, e dois. E o nosso quarto, tirando um, dois, e dois. Uma laçada na agulha, tirando dois em dois. Uma laçada na agulha, tirando tudo junto. E aqui no nosso ponto baixo, nosso argolinho, ponto baixo. Ó. Tirando tudo junto. Tirando dois em dois. E quatro tirando de um, dois, e dois. Um, dois, e dois. Ó, meninas. Tira um, tira dois, e tira dois. Então, quatro pontos assim. Tirando um, tirando dois, e dois. Agora, tira dois, e dois. E agora, tira tudo junto. Uma laçada na agulha. E aqui no nosso ponto baixo, nosso ponto baixo, ó. Tá? Então, vou fazer mais uma aqui com vocês. Uma laçada na agulha. Tira tudo junto. Uma laçada na agulha, tira dois, e dois. Uma laçada na agulha, agora, tirando de um, dois, e dois. Precisamos de quatro pontos assim. Um, dois, e dois. Uma laçada na agulha, tirando um, dois, e dois. O nosso último ponto, um, dois, e dois. Agora, o ponto alto, tirando dois em dois. Uma laçada na agulha, tirando tudo junto, e vemos aqui no nosso ponto baixo. Né? Ó. Tirando dois em dois. Quatro pontos, tirando um, dois, e dois. Um, dois, e dois. Um, dois, e dois. Tirando dois e dois. Tirando tudo junto. E nós vamos vir aqui, ó, no nosso ponto baixo. Botando o nosso ponto baixo. Agora, tu vem aqui por trás, ó, do ladinho do nosso ponto baixo, ó. Bota a agulha ali. Vem aqui, e... Ó. E tira ali, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Tá bom? Agora, agora, nós vamos fazer seis corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, ó. Aqui do ladinho, ó, do nosso ponto baixo. Bota a agulha ali, ó. Pega por trás. Vem aqui, ó. E puxa com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, ó. Bota aqui por trás. Puxa tudo junto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis corentinhas. Vem aqui, ó. Porque aqui nós temos ponto baixo nosso, né? Então, nós vamos vir aqui, ó. Aqui por trás do nosso ponto baixo. Aqui do ladinho dele, ó. Tu coloca a agulha, vem por trás aqui, ó. E puxa, tá bom? Ó. Então, vamos fazendo a de vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa flor aqui é a nossa mesma flor do lado nosso, flor do bico trançado, nosso bico delicado que eu fiz pra vocês. Só que aqui são, lá era com cinco pétalas. Aqui é com seis pétalas, tá, meninas? E dá uma mudadinha, assim, em alguns pontinhos a mais. Mas, é o mesmo jeitinho de fazer, tá? Ó. Chegamos aqui no nosso último, ó. Vem aqui, ó. E fez o nosso ponto aqui. Agora, aqui, ó. Uma laçada na agulha. Vamos começar a fazer o nosso. E tira tudo junto, né? Um ponto... O ponto... O nosso meio ponto, aquele lá, né? Fizemos o nosso meio ponto. Feito o nosso meio ponto, nós vamos fazer... Tirando dois e dois, um ponto. Agora, uma laçada. Nós fizemos quatro pontos altíssimos ali. Agora, nós vamos precisar de seis, tá? Vamos lá. Um, tirando, ó. Tirando um, dois e dois. Um, dois e dois. Já fizemos três, né? Um, dois e dois, quatro. Tirando um, dois e dois, cinco. E o nosso último. Tirando um, dois e dois, seis. Uma laçada na agulha, tira dois e dois. E uma laçada na agulha, tira tudo junto, ó. Aqui no nosso ponto baixo, aqui, nós vamos pregar no nosso ponto baixo, bem no meinho aqui, ó. Peguemos o ponto baixo nosso e puxemos, ó. Vai ficar pregado assim, ó. Uma laçada na agulha, tirando tudo junto. Uma laçada na agulha, tirando dois e dois. Uma laçada na agulha, tirando um, dois e dois. Tiremos o nosso primeiro ponto altíssimo. Agora, vamos fazer... Nós precisamos de mais cinco. Um, dois e dois. Dois. Um, dois e dois. Três pontos. Um, dois e dois. Quatro. Um, dois e dois. Cinco. E um, dois e dois. Seis pontos, né? Aí, vem aqui, tira dois e dois. Uma laçada na agulha. E vem aqui no ponto baixo. E faz outro ponto baixo. Em cima do nosso ponto baixo, você prega, ó. Tá bom? Tá bom? Então, eu vou fazer mais essa aqui com vocês. Vocês fazem, eu vou fazer vocês. Uma laçada na agulha, aí, tira tudo junto. Tira dois e dois. Ó, três. Três. Ó, terminemos aqui, ó. Vimos aqui, ó, no nosso ponto baixo, ó. E fizemos nosso ponto baixo, tá? Então, vocês terminam a agulhinha de vocês, que eu volto com vocês. Ó, meninas. Terminei minha segunda careira das minhas pétalas. Fiz o ponto baixo. Vem aqui, ó. No ponto baixo, ó. Puxo aqui. Preguei. Daí, vem aqui atrás, ó. Da nossa argolinha, ó. Bota a agulha aqui. Puxa e tira o ponto, ó. Ficou a nossa pétala aqui da nossa florzinha, né? Agora, nós vamos fazer... Nós fizemos quatro corentinhas, seis. Agora, nós vamos fazer oito corentinhas, tá? Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fizemos oito corentinhas. As nossas argolinhas doito corentinhas. Aqui tá o nosso ponto baixo. Nós vamos pegar aqui do ladinho, ó. Botar aqui e puxar. Tá? Ó. Puxamos. Puxamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui, ó. Por trás, ó. E puxa aqui, tá? Então, nós vamos precisar de seis argolinhas. Puxando por trás, engatando. De oito corentinhas, tá? Aqui, ó. Terminamos aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Tu pega essa argolinha aqui, ó, por baixo, por cima dela, ó. E... Como é que eu vou explicar aqui, ó? Que tem noção que botar aqui embaixo, né? Então, nós vamos vir aqui, ó. Puxar aqui, ó. E vem aqui. Fechamos a nossa última argolinha. Agora, vamos começar a nossa pétala, né? Então, é uma laçada na agulha. Bota aqui. Um ponto alto, tirando dois em dois. E outro ponto altíssimo, tirando de um, dois e dois. Então, nós vamos precisar agora de seis pontos... De seis pontos altos, tá bom? De oito pontos. Desculpa, tá, meninas? Oito pontos, tá bom? Temos oito quarentinhas, oito pontos, tá bom? Então, vamos fazer nosso ponto. Aqui é o nosso segundo, ó. Então, fizemos um ponto baixo, um ponto alto. E agora, ponto altíssimo. Seria um, dois, três, quatro pontos. Nós fizemos já, né? Um, dois, três, quatro pontos altos ali. Tiremos dois em dois, uma laçada na agulha. E viemos aqui, ó. Aqui no nosso ponto baixo, ó. Vamos fazer o nosso outro ponto baixo, ó. Tá, meninas? Agora, vamos lá. Uma laçada na agulha. Primeiro ponto baixo. Segundo, tirando dois e dois. Agora, oito, tirando de um. Dois e três. Nosso primeiro. O nosso segundo. O nosso terceiro. O nosso segundo. O nosso quinto. O sexto. O nosso sétimo. E agora, o nosso oitavo. Tirando de um, dois e dois, ó. Daí, vemos aqui, tiramos dois e dois. Tudo junto. E um ponto baixo. Agora, aqui, ó. No nosso ponto baixo aqui, ó. Ó, não tem erro, né? Tirando tudo junto. Tirando dois e dois. E tirando de um, dois e dois. Não precisamos de oito pontos agora, pra ter o nosso primeiro, né? Ó, o nosso oitavo aqui, né? Agora, tiramos dois e dois. E tudo junto. Ponto baixo no nosso ponto baixo. Né? Ó. Já fizemos três pétalas. Pra fazer mais uma, então. Um tirando tudo junto. Um tirando dois e dois. E oito tirando de um e um, dois e dois, ó. Bem devagarzinho, meninas. Um, dois e dois. Um, dois e dois. Um, dois e dois. Já te fizemos quatro. Precisamos de mais quatro. Um, dois e dois. Um, dois e dois. Um, dois e dois. O nosso último. Um, dois e dois, ó. Tirando dois e dois. Uma laçada na agulha, tirando tudo junto. E... Vemos aqui no nosso ponto baixo. Fizemos outro ponto baixo em cima, ó. Tá? Ó. Tá bom? Agora, vocês terminam a pétala de vocês. Podem arrematar o fiozinho, tá bom? E aí, terminemos a nossa flor. Ó. Terminei a minha flor. Tá? Puxei o fiozinho aqui. Daí, eu viro aqui atrás, ó. Pra arrematar ela. A gente bota aqui, ó. Ó. Arremata ela. Esconde o fiozinho ali. E pode colar ele. Tá bom? Ó. Ó, meninas. Tá bom? Então, assim, ó. Então, nós vamos começar agora nessa parte aqui. Nós vamos precisar do verde. Tá? Quem quiser fazer todo branco e não botar o verde. Não... Não precisa colocar, tá? Meninas, eu vou colocar o verde nesse daqui, tá? Aí, faz a laçada inicial. Tá? Ó. Aí, você pega... A pétala aqui, né? Aí, aqui, ó. Você controla aqui ela, ó. Que dá direçãozinha mais ou menos aqui, ó. Ó. Tá? Pega com ponto baixo, ó. Aí, faz seis corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma laçada na agulha. Daí, vem aqui, ó. Conta. Um, dois, três. E no quarto, você prende, ó. No três ali, ó. Ó. Tá? Seis corentinhas. Uma laçada na agulha. E calcula mais ou menos aqui, ó. Pra dar distância ali, ó. E tira tudo junto, ó. Seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Corentinhas. Uma laçada na agulha. Vem aqui, ó. Ó. Tiremos tudo junto. Um, dois, três. Um, dois, três. São seis pontos. Botemos aqui, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma laçada na agulha. Ó. Um, dois, três, ó. O terceiro ponto nosso ali, ó. Depois do nosso primeiro ponto altíssimo ali, eu se esprego, ó. Faz argolinha de seis corentinhas. Uma laçada na agulha, ó. Aqui, ó, nós pegamos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, ó. Ó, meninas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, ó. Bota aqui. E puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laçada na agulha. Vem aqui, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma laçada na agulha. Vem aqui, ó, onde que nós comecemos o nosso ponto, ó. Puxa junto e corta o fiozinho, né? Então, vocês vão ter que fazer nas florzinhas de vocês, né, meninas? Então, nós vamos precisar aqui, ó. Tem quatro flor. Cinco, seis, sete. Nós vamos precisar de sete florzinhas dessas, tá bom? Ó, vocês puxam o fiozinho ali, arremata. Sete florzinhas com as nossas argolinhas aqui, ó. Do nosso verde e com elas contornadas, tá bom? É que nós vamos precisar, tá bom? Isso aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E puxa aqui, ó, tá? Aí, vocês podem desengatar ali, ó, tá bom? Ó, como é que vai ficar, ó, tá? Esse daqui é o nosso trabalho. Agora, vamos ensinar a engatar vocês. Aí, vocês podem puxar o fiozinho ali, rematar ele, bota o fiozinho por dentro, né? Aí, fica show. Ficou uma partezinha ali, sem vocês verem eu fazer o crochê, mas era a continuação ali, tá, meninas? Eu esqueci de travar o vídeo ali naquela hora. Vamos pra nossa próxima flor, ó. O que que nós vamos fazer aqui, ó? A mesma coisa, ó. Ó. Um, dois, três. Suba com três corentinhas, dois pontos baixos, uma, duas, e as nossas três corentinhas aqui, ó, tá? Ó. Faz três pontos baixos. Ó, já vão escondendo o fiozinho de vocês, ó. Show de bola, né, meninas? Vamos lá. Agora, vamos começar a fazer o nosso engate. Uma, duas, três. Faz a corentinha de três. Vem aqui, faz um ponto baixo, outro ponto baixo. Agora, faz uma corentinha. Ó, nós vamos pegar aqui, ó. Faz uma corentinha, né? E vamos pegar aqui, ó. Nós fizemos a nossa três pontos baixos, nossa argolinha, os dois pontos baixos, mas com uma corentinha. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Nesse aqui, nós vamos pegar, ó. Tá bom, meninas? Ó. Vira aqui, ó. Um aqui, tá o outro. Nesse daqui, ó. Faz um ponto baixo. Uma corentinha e volta aqui, ó. Com o nosso ponto baixo, ó. Pera aí que cascapou a minha agulha. Deixa eu pegar de novo pra vocês verem, pra serem prestar tanta atenção aqui, ó. Tá? Ó. Fiz um ponto baixo, outro ponto baixo. Uma corentinha. Aí, vem aqui, ó. E pega aqui, ó. Ó. Tão vendo? Ó. Daí, faz uma corentinha e vem aqui, ó. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Aí, fizemos nossos três pontos baixos aqui, agora. Agora, passamos pra nossa próxima argola. Tá? Uma corentinha. Agora, nós vamos pregar aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Ó. Antes, nós preguemos uma só. Deixa eu organizar aqui, ó. Ó. Antes, uma aqui ficou solta, né? Preguemos só uma de cá. Agora, nós vamos pregar essas duas que tem aqui, ó. Tá? Ó. Nós vamos pregar aqui, ó. Então, nós vamos pregar numa argolinha aqui, ó. Um ponto baixo e mais uma corentinha. Aí, volta aqui. Faz os dois pontos baixos. Uma corentinha. Vem aqui, ó. Prega na outra argolinha aqui, ó. Com um ponto baixo. E uma corentinha. Aí, volta aqui, ó. Aí, você faz os três pontos baixos, ó. Ficou assim o nosso engate, ó. Ó. Nós engatemos as nossas argolinhas, tá? Daí, fizemos três pontos baixos. E uma corentinha. Vamos pegar na próxima argolinha aqui, ó. Tá? Ó. Uma ficou lá, a outra aqui. E uma corentinha. Aí, dois pontos baixos. E agora, nossa argolinha de três corentinhas. E vamos fazer nossos três pontos baixos aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Vocês viram? Ó. Como é que ficou o nosso engate, ó. Esse aqui é o nosso engate. Tá? Daí, agora, só a repetição. Vocês não têm mais nenhum pra vocês colocarem ali, né? Deixa eu puxar meu fiozinho aqui pra mim, esconder ele. Aqui, nosso fiozinho verde, né? Ali, ó. Vamos esconder ele. Com três pontos baixos. Então, escondendo ele. Fazem a argolinha de três corentinhas. Aí, volta, faz mais dois pontos baixos. Uma argolinha de três corentinhas. E mais, agora, três pontos baixos. Escondendo o nosso fiozinho verde ali, né? Ó. Eu fiz ele pra vocês darem uma boa olhadinha ali. Pra ver como é que é escondidinho, como é que eu escondo. Ó. De três corentinhas, ó. Tá? É assim, ó. Vai ser todo ele... Ele é pregado assim, ó. Tá? Meninos, ó. Aqui é o início. Aqui é o... O fim dele, né? Tá? Daí, vocês agora, vocês pegam, ó. E terminem o de vocês ali, ó. Que é a área da repetição. É toda ela agora assim, agora. Vamos engatar mais uma, então, meninas, ó. A laçadinha inicial. Gente, como expliquei pra vocês... Comentei uma vez... Meus vídeos que eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha. Vocês não têm ideia do frio que tá fazendo aqui, né? Que aqui agora é a época de inverno. E hoje tá uma chuva. Ó, meninas. Fiz três pontos baixos. Gólinha de três. Mais dois pontos baixos. Duas, três a corentinha. Um. Dois. Aqui, ó. E três, tá? Ó. Tá bom? Ó. Então, eu vim aqui na próxima. Uma. Duas. E três, tá? Aí, uma. Duas. E três. Vem aqui, ó. E puxa aqui. Faz dois pontos baixos. E uma corentinha. Agora, vamos engatar, tá? Eu expliquei aqui pra vocês como é que se fazia aqui, né? Como engatava aqui. E daí, então, aqui, eu vou engatar aqui agora. Que eu tenho antecipada do nosso crochê, tá? Que nós vamos precisar de sete flores, ó. Aqui, nós vamos ter que deixar aqui, ó. Do ladinho, ó. Uma. Duas. Três. Três argolinhas sem fazer ela, né? Ó. Três argolinhas cheias, ó. Uma. Duas. E três. Então, nós vamos pegar nessa aqui agora, ó. Não nessa argolinha de três aqui. Na outra aqui, ó. Nessa aqui que nós vamos pegar aqui, tá, meninas? Ó. Um ponto baixo e um ponto baixo. Aí, desce aqui embaixo, ó. Um. Dois. E três, ó. Daí, faz três pontos baixos. Uma corentinha. E daí, agora, nós vamos pegar aqui, ó. No meio. Tá? Essas duas argolinhas aqui, ó. Tá? Daí, bota aqui, ó. No meinho aqui da argolinha, ó. Com ponto baixo. Uma corentinha. Ó. Aí, os dois pontos baixos. Aí, sobe com uma corentinha. Vem aqui no, ó. Nessa aqui. Agora, na outra do ladinho aqui, ó. Na mesma argolinha, nós estamos pegando, né? Seria na argolinha... Que tem os nossos dois pontinhos de seis ali, ó. Ó. Tem que ficar assim, tá, meninas? Ó. Dois e três. 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 Agora, uma argolinha. Uma corentinha. Vem na próxima argolinha aqui, né? Ó. Bolamos aqui. Vamos pegar só na primeira argolinha aqui, ó. Do nosso trabalho aqui com a linha branca, né? Uma corentinha aqui. Aí, volta aqui, ó. Agora, não tem mais engata. Agora, continua a área de repetição, tá? Ó. Ó, meninas, ó. Todo o engate é assim, ó. Tá? Aqui tem meu fiozinho que eu não rematei, que eu gosto de passar com uma... Numa agulha, eu coloco, né? E vou escondendo eles, depois eu colo. Ó. Todos eles, tá? Tem que ser engate assim, tá? Ó. Olha aqui, ó. Todos eles, nosso engate aqui, ó. Dos ladinhos aqui, ó, tem que sobrar, ó. Três. Uma, duas, três, ó. Três cada ladinho, ó. E um sozinho aqui das pontinhas, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Um picôzinho aqui dos três aqui, ó. Sem engatar. Três cheinhos aqui, ó. Que nós não ocupemos. E o um aqui que nós engatemos nessa argolinha aqui, sobrou um aqui do ladinho, ó. É assim que tem que ser, tá bom? Ó. Não sei se vocês estão conseguindo pegar, tá bom, meninas? Então, assim, ó. Aqui é a área da repetição, tá? Ó. Tudo a área da repetição. Tudo a mesma coisa. Temos aquele engatezinho lá do comecinho. Ali que eu ensinei. Sempre engata as... Os pontinhos, né? Aqui, ó. Três pontos baixos. Argolinha sobe com três. Vem aqui. Dois pontos baixos. Sobe a corentinha de três. Fizemos essa argolinha. Volta aqui, ó. Ponto baixo. Fizemos um. Agora, dois. E o três, ó. Tá, meninas? Não tem erro esse crochê aqui, tá? Ó. Tá? 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 Coloca aqui, ó. Vamos fazer a nossa última argolinha. Ó. Eu coloco aqui mais uma aqui, ó. Puxo aqui. Aí, venho aqui, ó. Nossa primeira aqui, ó. E puxo assim, ó. E puxo. E depois, eu remato o fiozinho e passo por dentro dele. Eu corto o fio ali, ó. E remato, tá? Então, assim. Aqui tá feito. Eu fiz com sete flores, ó. Tá bom? Vocês engatam elas assim, ó. Ó, meninas. Ó. Espaçozinho aqui, ó. Que tá engatado pra vocês verem bem, ó. Tá bom, ó? Tá? Então, volto já já com vocês. Vamos começar aqui, agora, a fazer nosso engate, ó. Nós temos três cheinhos aqui. Nós vamos pegar nesse aqui, ó. Tá, meninas? Ó. Um, dois, três. E nós vamos engatar nesse daqui, ó. Tá bom? Ó. Um, dois, três. Engatar nesse daqui. Ó, nosso fio inicial. Nosso fiozinho aqui, ó. Deixa eu voltar com ele aqui pra vocês, ó. Fiz aqui, tá? Então, assim, ó. Ó, aqui tá o nosso engate. Nós engatamos aqui, ó. Um cheinho, dois cheinho, três cheinho. E no próximo aqui, ó. Nós vamos engatar aqui, ó. Tá? Nós vamos engatar aqui. Engatamos, ó. Vamos subir uma, duas, três corentinhas. Três, quatro, cinco, seis. Seis corentinhas. Vamos vir. Subimos seis, sete. Sete corentinhas. Vemos aqui, ó, no próximo. E fizemos com ponto baixo aqui, ó. Aqui no nosso engate, ó. Tá? Vemos aqui, ó. Botemos duas corentinhas. E viemos no próximo ali, nós pegamos, ó. Ó, vai ficar assim, tá? E agora, aqui, ó. Vamos voltar pro nosso próximo trabalho. Ó, meninas. Nós engatamos ali, ó. Traz quatro corentinhas. Aí, vem aqui, ó. Engata aqui, ó. Uma, duas corentinhas. Vem aqui, ó. Engata aqui, ó. Tá? Faz uma, duas, três, quatro. E vem aqui, engata aqui, ó. Vai ficando assim, ó. Tá? Duas corentinhas. E vem aqui, ó. Engata aqui, ó. Tá? E aí, agora, aqui, que nós vamos fazer. Uma, duas, laçada. Vem aqui, tira um, dois, dois e dois, tá? É assim, ó. Mas, peraí, que eu esqueci de fazer as duas correntinhas, tá? Uma, duas corentinhas. Uma, duas, laçada. Vem aqui, tira um, dois, dois e dois, ó. Tá? É isso aqui que nós estamos fazendo agora. Duas corentinhas. Duas laçadas. Um, tira dois em dois, ó. Tá bom? É isso aqui que nós temos que fazer, tá? Ó. Como é que tá ficando? Aqui, ó. Deixa eu desmanchar aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Uma, duas. Vem aqui, ó. Dois, dois e dois. Duas corentinhas. Duas laçadas. Vem aqui, tira dois. Dois e dois, ó. Uma, duas corentinhas. Vem aqui. Uma, duas corentinhas. Vem no próximo e pega aqui, ó. É isso aqui que estamos ficando, ó. Tá? Aí, ó. Quatro. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui no próximo, ó. Engata aqui. Uma, duas aqui. Uma, duas, três, quatro. Aqui. Ó. E onde que tem uns pontinhos pertinho do outro, é duas corentinhas, ó. Ó. Aí, chegamos aqui de novo. Duas corentinhas. Uma, duas. Uma, duas. Laçada na agulha. Vem aqui, ó. Na argolinha e tira dois em dois. Um, dois e dois. Duas corentinhas. Duas laçadas. Um, dois e dois. Tá bom? Duas corentinhas. E vem aqui no próximo, ó. Ó. Tá ficando assim, ó. Tá, meninas? Ó. Tá? Uma, duas. Corentinhas. Um, dois, três, quatro. Vem aqui, ó. E prega aqui. Duas corentinhas. Vem na próxima argolinha ali. E prega. Uma, duas, três, quatro aqui. Vem aqui na próxima. E prega um ponto baixo. Uma, duas. Vem aqui. E prega aqui, ó. Chegamos aqui, ó. Um, dois. Duas laçadas. Dois, dois e dois. Ó. Um, dois. Duas laçadas. Vem no próximo aqui, ó. Um, dois e dois. E duas corentinhas. Aí, vem pra próxima. E gata ali, ó. Ó. Tá, meninas? Um, dois. Prega aqui.